Como pagar com boleto parcelado? É super fácil. Primeiro você vai escolher o produto e depois o frete. Ao entrar na forma de pagamento, você vai selecionar a nossa última opção, que se chama Parcele Sem Cartão Adi. Ao clicar nessa opção, você vai ser redirecionado para o site da Adi, que é uma financeira. Você vai enviar os seus documentos, fornecer os seus dados e vai passar por uma análise de crédito. Caso o seu crédito seja liberado, a gente já vai empacotar o seu produto para envio. Não precisa esperar pagar todas as prestações para ter o produto em mãos. É mais uma forma de pagamento aqui do nosso site. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!